Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva do ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação. Para fazer um apelo aos integrantes do Ministério Público, aos integrantes do Poder Judiciário, para que nós possamos impedir que um processo de investigação que pode e deve fortalecer as instituições brasileiras se torne, por meio de vazamentos seletivos, instrumento da luta político-partidária. Principalmente em uma conjuntura onde nós estamos num processo de definição de um pedido de impeachment, nós temos vazamentos seletivos que são utilizados de forma indevida, sem nenhum lastro de verdade, é utilizado na luta político-partidária. E esse vazamento de uma delação premiada, portanto, uma delação premiada, que é um instrumento de investigação que pressupõe o sigilo, essa delação é vazada de forma seletiva e utilizada na luta político-partidária. Portanto, faço aqui um apelo para que os integrantes do MP, os integrantes do Poder Judiciário, evitem a todo custo que um processo, repito, que tem tudo para fortalecer as instituições brasileiras, se torne objeto da luta político-partidária, principalmente nesse momento da vida brasileira. Também quero, nessa oportunidade, reafirmar a forma lícita, a forma transparente com que a campanha da presidenta Dilma arrecadou em 2014. O trecho, de forma seletiva, se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, repito, se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, ele não tem lastro na verdade. Jamais eu participei de qualquer diálogo com o presidente da referida empresa onde tivesse sido mencionado a palavra propina, onde tivesse sido mencionado relações com contratos ou obras do governo federal. O meu diálogo com o presidente da mencionada empresa foi idêntico ao diálogo que eu tive com dezenas de empresários brasileiros no processo de arrecadação. É importante que se diga que a empresa doou na mesma média que as demais empresas que fizeram doações para a campanha da presidenta Dilma, portanto, não tem nenhuma normalidade nos valores doados, são valores idênticos às empresas do mesmo porte ou mesmo de porte inferior. Que as doações para a campanha da presidenta Dilma, as doações foram inferiores, inclusive, às doações do candidato adversário do segundo turno. Portanto, os recursos foram doados da mesma empresa, do mesmo caixa, ambas as doações declaradas ao TSE e o que nos causa indignação é que colocam sob suspeita as doações da campanha da presidenta Dilma, sendo que foi a mesma empresa, o mesmo caixa e a mesma forma de doação, doações declaradas ao TSE. E é importante relembrar que as doações da campanha da presidenta Dilma foram auditadas e as contas da presidenta Dilma foram contas aprovadas de forma unânime pelos ministros do TSE. O senhor mencionou que o momento político é ruim para receber esse tipo de vazamento. Que impacto que essa delação pode ter no processo de impeachment? Acredito que nenhum impacto porque não tem lastro na realidade. E todos aqueles que integram a vida política brasileira sabem que é só olhar as declarações de doações feitas ao TSE. Sabem que é impossível você colocar sob suspeita uma doação que é legal, uma doação que saiu do caixa de uma empresa por transferência bancária. Essa doação foi declarada ao TSE e da mesma forma que a presidenta Dilma recebeu doações do caixa dessa empresa, outras candidaturas também receberam, inclusive a candidatura que disputou conosco o segundo turno. O senhor falou que não tem impacto, mas então por que o senhor vem fazer um apelo para que não seja utilizado pela luta política e não seja vazado? Eu digo que não tem impacto porque não tem lastro de verdade o que foi divulgado. Se aquilo que foi divulgado, repito, está de fato na delação premiada. Eu faço um apelo porque em algum momento nós temos que pôr fim aos vazamentos seletivos, aos vazamentos de delações premiadas, que têm um pressuposto que é o sigilo, porque a delação premiada pressupõe que você faça dela um instrumento de investigação, portanto o sigilo é fundamental, onde a cada momento nós temos vazamentos seletivos, repito, eles são seletivos e são utilizados na luta político-partidária. Isso, em algum momento, o Ministério Público e o Judiciário, portanto os integrantes do MP do Judiciário, têm que pôr fim a isso que está ocorrendo já há algum tempo e que o nosso entender só enfraquece o processo de investigação e só enfraquece as instituições brasileiras. Eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, estou fazendo um apelo aos integrantes do Ministério Público, aos integrantes do Judiciário que zelem pelas instituições brasileiras e que não permitam que vazamentos seletivos de delação premiada que pressupõe sigilo, porque, repito, ela se torna um instrumento de investigação que essas delações seletivas sejam divulgadas e se torne instrumento da luta político-partidária. O Ministro da Justiça foi levado ao Ministro da Justiça, como é que está sendo tratado com o Ministro Aragão essa questão? Todos os fatos foram remitidos, o Ministro Aragão tem conhecimento dos fatos e tanto o Ministério da Justiça, como a AGU, como os advogados que fazem a defesa das contas da presidenta Dilma no TSE estão estudando as medidas cabíveis dentro daquilo que se refere à esfera de governo e, evidentemente, aquilo que se refere à defesa das contas da presidenta Dilma. Isso pode ser, por exemplo, pedido de anulação da delação? Eu não vou entrar em detalhes porque isso está sendo estudado, repito, pelos advogados que defendem as contas da presidenta Dilma no TSE. Como é que a presidenta Dilma recebeu essa informação e foi ela que pediu ao senhor que viesse das... Não, essa é uma iniciativa minha porque o meu nome foi mencionado nesse vazamento seletivo e a presidenta Dilma agiu com tranquilidade e serenidade porque ela sabe que não tem lastro de verdade naquilo que foi divulgado como delação premiada por meio da imprensa. O governo vai fazer um corpo a corpo junto aos parlamentares para tentar mostrar para eles que essas denúncias ou essa delação que está ali seria infundada para evitar... Os parlamentares certamente devem estar desconfiados de vazamento seletivo às vésperas de decisões importantes da Câmara dos Deputados, decisões que dizem respeito ao futuro da democracia brasileira. Então, eu acredito que o bom senso deve prevalecer entre os parlamentares ao tomarem conhecimento desses fatos. Ministro, segundo as relações, os executivos admitem que o dinheiro que foi doado teve sua origem em propina. O senhor tinha conhecimento de que esse dinheiro tinha origem em propina? O dinheiro foi feito por transferência bancária. A empresa fez transferência bancária para as contas de campanha, como certamente fez para outras campanhas. Portanto, eu gostaria que alguém tivesse a capacidade de analisar que o dinheiro que está na conta de uma empresa, na conta corrente de uma empresa, se alguém identifica que o valor X é ilegal, o valor X é legal. E que eu vou repassar para a campanha A o valor ilegal, para a campanha B o valor legal. Evidente que isso é uma peça de ficção. A legislação brasileira é muito clara. Se você faz uma doação legal, se essa doação é contabilizada e é declarada ao Tribunal Superior Eleitoral, essa doação é legal e ela ocorreu dentro das normas e das regras. Por isso que eu repito, se essa fala existe de fato, se ela existe na delação premiada, primeiro, ela é uma mentira. Se ela não existe, existe uma manipulação grave, existe um vazamento seletivo manipulado, que no meu entender tem um único objetivo. Tentar agravar a situação política brasileira, tentar criar um ambiente desfavorável àqueles parlamentares que defendem a democracia, defendem a saída institucional da crise que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Esse vazamento, ele altera a contagem dos votos contra o impeachment? Eu já respondi, acredito que não, porque os parlamentares têm bom senso e sabem decifrar o que é uma ilegalidade e o que é uma legalidade. As doações foram legais, portanto, tenho certeza que eles vão se posicionar com coerência diante desse fato que, repito, nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada... Nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada num momento como esse, onde a Câmara dos Deputados está à véspera de uma decisão importante, de um pedido que, no nosso entender, se caracteriza por um golpe, porque é um pedido de impeachment que não tem nenhum laço na legalidade. E nos estranha muito a forma como esse vazamento se deu, nesse momento, um vazamento, repito, seletivo de uma delação premiada que deveria estar sob sigilo, porque ela é um instrumento de investigação, portanto, não deveria sofrer vazamento. O senhor cogita ficar no seu cargo, apesar disso? Algumas pessoas avaliam que o fato do senhor estar ao lado da presidente Dilma atrai para dentro do Planalto esse combate, esse tipo de ataque. O senhor cogita, passa pela sua cabeça e deixa... Primeiro, eu tenho plena consciência da lisura dos meus atos. E não faço, e não tenho nenhum problema em que todos os meus atos sejam investigados, sejam averiguados, porque nada vão encontrar, porque eu agi da forma correta, de forma legal e de forma ética. E eu tenho toda a confiança da presidenta Dilma, porque ela me conhece e conhece a minha conduta e conhece a forma como eu conduzi a arrecadação e as despesas da sua campanha. Muito obrigado. No plenário, ministro. Obrigado, por favor. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva do ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, falando sobre o que ele chamou de vazamentos seletivos no âmbito da Operação Lava Jato, em denúncias relativas aos fundos de campanha da presidenta Dilma Rousseff. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.